Fazer previsão é você fazer uma sequência da vida carmática daquela pessoa. É você saber o que ela veio cumprir de missão aqui na Terra. Da cantora Isa, no dia 3 do 11 de 2022, no TV Fama, eu fui taxativo, taxativo. Eu disse, o casamento da Isa acabou. E por quê? Porque ela e o marido, que era o produtor dela, não são almas gêmeas. Assiste o vídeo e você vai ver a prova. O outro dela viveu o tempo que era para ser vivido. Cumpriram bem o cargo desse casamento e que ele não seria para sempre, não seria terra. E no TV Fama, eu ainda disse que ela viveria um grande amor, mas não que era amor de alma, não que era amor carmático. Aí no dia 19 de 1 do ano de 2023, passado dois meses e pouco, Isa apresenta o seu novo amor. O jogador de futebol Yuri Lima. E ouça o que eu falei desse amor que ela anunciava. Ouça, espiritualmente, o plano espiritual me mostra que este é um relacionamento, e eu nem vejo esse relacionamento, que não vai dar certo. Você percebe que na previsão eu falo que eu nem via isso como um relacionamento? Por quê? Porque eu via como um carma. Ele fazia parte do carma dela, mas não era alma gêmea dela. Ela engravida. Todos já diziam que era o grande amor da vida dela. Ela fez um programa de televisão na Globo, dizendo meu grande amor, papá, papá. Por quê? Porque espiritualmente é diferente daquilo que nós queremos. É diferente do que nós desejamos. É muito diferente. Carma é aquilo que você veio para cumprir. Alma gêmea é aquela pessoa que você tem que reencontrar nessa reencarnação para cumprir erros de vidas passadas, para se acertarem, para se darem bem e constituírem uma família e se tornarem homogêneos. Então a minha previsão do dia 19, do 1 de 2023, sobre a Isa, eu acertei de novo. Quer ver o que ela fala? Estou dando essa notícia, não só para o Yuri, mas também que eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Ele me traiu, eu não queria que fosse assim, mas nesse momento eu achei que eu deveria me antever, se me antecipar. E isso é tudo que eu vou falar. Nós não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa queca de confiança. Sem confiança não existe relacionamento. E eu estou grávida. Ele era um karma que você tinha que viver nessa vida com ele. Mas você vai ser muito feliz, você vai encontrar a sua alma gêmea, você é uma grande guerreira, é uma pessoa de espírito forte e vai ser muito feliz ainda. Muito feliz. E eu quero te fazer uma previsão. Você vai encontrar o grande amor da tua vida e você vai ser muito feliz, minha filha. Axé. Fique com Deus, que Deus te proteja.